Música Amadinhos, tudo bom com vocês gente? Espero que sim Gente, hoje eu vim aqui nesse vídeo mostrar pra vocês a receita de um bolo que eu vou fazer Porém gente, não é bem mostrar uma receita, né? Porque eu comprei aquelas massas prontas Então aquelas massas prontas já vem atrás, o que você usa, os ingredientes, como faz, modo de preparo e tudo mais Porém, eu não sei se... eu nunca falei pra vocês nem aqui nem lá no Instagram Desde quando eu casei, o meu fogão eu ganhei da minha sogra E foi um fogão que uma amiga dela comprou pra uma filha, uma filhada, sei lá, que ia casar E essa filhada já tinha comprado e ela ia fazer surpresa E como ela já tinha comprado, não ia ficar com dois fogão Então a minha sogra foi e comprou pra mim da mão dessa amiga dela Então o fogão vem embaladinho e tudo mais na caixa e tudo mais Porém, gente, desde o dia que eu casei, vai fazer dois anos que eu sou casada Eu não consigo usar o forno do meu fogão O botão que gira do fogão pra poder... do forno Ele não fica paradinho Você gira e você tem que pressionar um pouquinho pra ele ficar o tempo todo ligado E ele não fica... o clique dele, na verdade, não fica Então se eu fosse querer usar meu forno pra alguma coisa Eu ia ter que ficar com o dedo pressionando ele Fica lá, com o dedo, segurando a válvula Pra poder assar ou pra fazer qualquer coisa no forno Então eu fico impossibilitada de estar usando o meu forno Então a maioria das receitas que eu procuro É pra fazer as coisas no micro-ondas Porque aí já me agiliza um pouco Até eu arrumar meu fogão ou comprar outro Não sei o que eu vou fazer no momento E a massa é pronta Porém, o jeito que eu vou fazer é diferente Então eu vou fazer esse bolo Vou assar ele no micro-ondas Então eu vou assar ele no micro-ondas Também tem outra... uma diquinha muito legal que eu tenho pra vocês Que eu vou mostrar em breve, né? A seguir Mas é isso, esse que vai ser o diferencial hoje do nosso vídeo em questão desse bolo Tá bom? Então vamos lá pros ingredientes Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Então se você quer ver como que vai ficar essa receita Se esse bolo vai ficar bom Então só continuar assistindo esse vídeo, tá bom? Então, bora pra receita Então gente, eu vou ver aqui se eu consigo filmar e gravar tudo certinho pra vocês, tá bom? Porque eu tô sem meu ajudante hoje que grava pra mim Então eu vou usar essa massa de bolo pronta É de laranja Da Italac Gente, é a primeira vez que eu vou usar essa massa Eu vi no mercado e achei super novidade dessa marca Então eu vou usar ela, tá? Então é de laranja E aqui atrás já vem escrito É... O que os ingredientes vão precisar, tá vendo? Leite, ovos e manteiga Então eu já separei aqui duas colheres de manteiga que pede É... 150ml de leite Aqui os ovos, gente, uma dica pra vocês Sempre estrala os ovos numa tigelinha separada Não joga direto na massa Porque se o ovo tiver estragado Você vai estragar a massa inteira, tá? Então é uma dica aí pra vocês E, gente, como vai três ovos Eu gosto sempre de colocar uma gotinha Umas duas gotinhas de baunilha Essência de baunilha Só pra não ficar com gosto de ovo, tá? Então isso daí é uma coisa à parte que eu gosto de fazer E aí eu separei aqui já minha tigelinha Que eu vou misturar Porque eu vou bater na mão, tá bom? Então eu vou bater na mão esse... Esses ingredientes, certo? Então vamos lá, gente É... bem simples Deixa eu segurar aqui certinho Pra ver se consigo mostrar pra vocês Então vamos lá, bem simples Nada de segredo Colocar a massa aqui Colocar os ovos O leite E a manteiga Colocar assim no olho mesmo, ó A essência Tá ótima E agora eu vou mexer Tudo isso Por mais ou menos Cinco, sete minutinhos Tá bom? Então deixa eu ir lá Vou mexer tudo isso aqui Gente, já mexi bem, ó Então Todos os ingredientes estão bem mexidinhos A massa ficou bem assim Homogênea Agora eu vou colocar Como vai ser no micro-ondas Eu preciso de uma tigela Que vá no micro-ondas E não tenha risco, tá? Então eu vou usar essa tigela de vidro aqui Que ela também pode ser usada em forno Vou usar ela, tá? E aí tem um segredo, gente É... Como eu não tenho uma tigela Que vai no micro-ondas É... Com o furo no meio Aquelas golas, aquelas formas de furo O que que eu vou fazer? Eu tenho esses dois copinhos aqui, ó Tá vendo? É dois copinhos pequenininhos Parecendo copo americano E aí eu passei manteiga já nele Também pra não grudar E vou colocar ele aqui no meio Ó Coloquei ele no meio Porque aí O que que vai acontecer? Aí agora eu jogo a massa aqui E aí vai ficar o nosso buraquinho no meio Igual o furo minha Que tem o furo no meio normal Tá bom? Então Eu vou jogar agora a minha massa Aqui dentro Deixa eu ver se eu consigo jogando E mostrando pra vocês Agora Eu vou levar Para o micro-ondas E aí gente Eu vou tampar Pra não ter risco de espirrar Ou entrar água Sei lá Então eu gosto de tampar agora Com essa tampinha aqui, ó Que ela é apropriada pra micro-ondas Tá? Da Tapu Air Ó Ela tem os furinhos Tudo mais Pra entrar ar E eu gosto de tampar com ela Então eu venho aqui, ó Só coloco em cima assim E já era Vou fechar E vou colocar aqui no micro-ondas Já tá na potência alta Tá? Então eu vou colocar 10 minutos Tá? 10 minutos Quando der mais ou menos uns Não, acho que eu vou deixar 10 minutos Vamos deixar 10 minutos E... E aí a gente vê como ficou amassa Tá bom? Qualquer coisa a gente coloca Mais tempo Então vamos lá Ligando Vamos deixar lá agora, né? Que aí agora o micro-ondas faz a parte Ó, meus amadinhos Depois de 10 minutinhos Ó Enfio o garpinho Não saiu nenhuma 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 Então ele já tá assado Gente Deixa os 10 minutinhos Não deixa mais que isso Pra não acontecer De... De ficar seco o bolo Tá bom? Então agora Eu vou deixar esfriar só um pouquinho E vou já tentar desuntar ele Aqui no pratinho Tá bom? Pra vocês verem como ficou a consistência Então vamos lá Então, gente Assim ficou o bolinho Ele deu uma quebradinha aqui na ponta Porque eu fui Esse aqui já tava frio E aí eu quis tirar logo Pra mim poder finalizar Esse vídeo pra vocês Tá? Mas ele ficou, ó Super fofinho Eu vou tentar cortar um pedaço Aqui pra vocês verem Tá bom? Ó, gente Ficou bem fofinho Ó Deixa eu partir aqui pra vocês verem Olha que delícia Meu, esse bolinho com café É demais Então Esse foi o bolinho E ficou Essa delicinha Então, meus amores Esse foi o vídeo de hoje Espero de verdade De coração Que tenha aí Ajudado vocês Dado dica E que vocês tenham gostado Do vídeo Tá bom? Então se você gostou Você não vai esquecer do quê? Do nosso like aqui embaixo Então dá o nosso like aí Se inscreve no canal Se não for inscrito Gente, tem chegado Muita gente nova Aqui no nosso canal Então Um super beijo pra vocês E sejam muito Muito, muito Bem-vindos Aqui no nosso canal Tá bom? E gente Muito obrigada Pra assistir o vídeo Até o final Só uma coisa Pelo amor de Deus Na mesma situação Que eu Não tem forno Ou alguém Que tem medo De mexer em forno Porque eu conheço Muita gente Que tem medo De mexer em forno Então É uma opção aí Pra vocês Se você quer fazer Aquele bolinho Pra tomar o café da tarde E tem medo Aquele receio Aquele tipo nervoso Então isso aí Fica uma dica Pra vocês Tá bom? Gente Muito obrigada Mesmo De verdade Um super beijo Pra vocês E Até o próximo vídeo Tchau Gente Só um minuto Tava aqui Experimentando Esqueci de falar Uma coisa pra vocês Meu Essa massa Da Italac É muito gostosa Hum Gente Pode comprar Viu Massa Aprovada Eu gosto muito daquela dona Benta Mas essa Hum Tá boa também